Hoje é dia de uma avaliação da conjuntura política aqui em Minas e em Brasília. Entre os assuntos, o apelo do governador Romeu Zema por economia nos gastos públicos, pedido dirigido aos demais poderes do Estado. O governo Bolsonaro e os grupos de pressão em torno do presidente, a crise instalada no Supremo Tribunal Federal e a movimentação no Congresso em torno da reforma da Previdência. Tudo isso com o nosso convidado, o jornalista Carlos Lindenberg, comentarista político de Rádio, Jornal e TV. Muito bem-vindo, Lindenberg. É sempre um prazer estar aqui falando sobre a sua política, a cada política, né? Com certeza. Lindenberg, o governador falou no dia 21 de abril, nesse domingo, em Ouro Preto, ele fez um apelo aos outros poderes representados lá na cerimônia da Inconfidência, numa cerimônia, inclusive, muito modesta, um pouco atípica em relação aos anos anteriores. E ele fez, então, um apelo para que houvesse economia, que os outros poderes o ajudassem. O que você achou do tom, do discurso, a sua impressão desse momento? Olha só, ele falou numa solenidade, quer dizer, aquilo, para mim, soou como uma espécie de, uma pequena pressão sobre os outros poderes. A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, principalmente, são os três poderes. Os outros são linhas auxiliares, né? Mas, então, aqui me passou a impressão que ele estava fazendo um chamado público, né? Para que esses poderes pudessem fazer o mesmo sacrifício que o Executivo está fazendo. Se isso vai causar algum resultado, vai provocar algum resultado, eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso. Porque eu acho que, primeiro, ele poderia tratar desse assunto numa conversa com os chefes dos outros poderes. Chamar o presidente da Assembleia e falar, olha, eu não tenho dinheiro para vocês aqui. Chamar o presidente do Tribunal de Justiça e dizer a mesma coisa, não vai dar para cobrir esse desforçamento que vocês têm aí. E estabelecer cortes, negociar cortes para todos os poderes. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Quem vai pagar essa conta é o Executivo. Os outros poderes dificilmente irão ceder em alguma coisa. Ou você conhece, sabe como é que funcionam essas coisas aqui em Minas e como em outros lugares também. Você acha que o Tribunal de Justiça vai ceder alguma coisa com orçamento que já tem? Não vai ceder. O Assembleia cederia? Dificilmente cederia. Vão cortar o cafezinho aqui, outra coisa aí, transporte? Difícil. Portanto, eu acho que o apelo que o governador Zema fez em Ouro Preto, nesse 21 de abril, foi um apelo mais assim, no sentido de dar uma pressão nesses poderes. Usar isso de uma forma pública, né? Agora, o vice dele, Paulo Brant, fez um discurso que talvez repita, inclusive, um tom que ele já deu anteriormente. Ele falou em diálogo, em ampliar o diálogo, e falou que é preciso que haja resgatar a velha e boa política. Ele usa essa expressão. Ali é o seguinte... Ele fez um contraponto ao governador, de novo? Ali é o seguinte, um morde, outro assopra. Exatamente isso. O Zema, que não é do meio político, é mais um, digamos, é um empresário, está numa função executiva no meio político, fala num tom. O Paulo Brant, que é mais, embora seja também empresário, um executivo, mas é do pelo BDMG, pelo BENG, né? Então, tem mais um jogo de cintura, né? Aliás, o... Mas esse morde assopra é combinado? Será? Talvez sim, talvez sim. É porque, olha, como é que você vai chegar, o governador e o vice-governador? Primeiro que isso é induzual. Não é comum que fale o governador e fale o vice-governador. Primeira coisa. Segundo, você acha que o governador ia chegar lá, numa solenidade pública, para ele é uma novidade, provavelmente, e falar uma coisa e o Paulo Brant falar outra coisa? Não. Já tem meio combinado. É um morde e outro assopra. Bom, as homenagens ficaram muito voltadas para profissionais que trabalharam no resgate em Brumadinho, enfim, ligados ao desastre de Brumadinho. E os grandes homenageados, os mais importantes, que eram o presidente da república e o governador do Rio, não compareceram. Foi um evento bastante reduzido, não é, esse ano? Foi um, claro, difere de tudo que já houve até agora, do 21 de abril. O 21 de abril, ele é, inclusive, palco para manifestações. Não é de hoje, a gente sabe disso. Nem isso houve. Por que não houve? Por algumas razões. Primeiro, o governador Romeu Zema fez questão de não apenas fazer uma cerimônia modesta, mas também cercado por cautelas. Ninguém sabe o que acontece na serenidade de 21 de abril e eu era o preto, não. Pode acontecer de tudo. Vaias, xingatórias e tudo mais. Então, ele resolveu fazer de um ambiente fechado. A praça ficou absolutamente deserta, não transitava ninguém, tem até uma amiga minha que estava lá. A alegação é porque estava coincidindo com a Páscoa e com os eventos da Páscoa. Não é uma alegação que convence algumas pessoas, pelo menos a mim não convence isso. Então, foi uma coisa restrita, até para, quem sabe, o Zema mostrar que está com dificuldade financeira, que não pode fazer nenhuma grande festa. Contudo, essa restrição de circulação de pessoas na praça foi também uma coisa absolutamente inusitada. Porque a praça estava deserta. Tem uma amiga que estava lá e a praça estava deserta. Nós estamos há quatro meses, nós já temos quatro meses do primeiro semestre legislativo, quase cinco meses de governo, né? E a reforma administrativa está na casa desde o início de fevereiro e não saiu do lugar, que era a primeira grande proposta, a primeira grande demanda do governador aqui na casa. Qual que é a sua percepção sobre isso e os últimos acontecimentos na relação executiva-legislativa, que nós tivemos aí episódios recentes. Um deles foi a declaração que ele fez sobre a venda da CEMIG de forma surpreendente no exterior, né? E a outra sobre a questão das maquiagens nas contas públicas de governos anteriores, que nós sabemos desagradou diversos deputados. Olha, não é novidade. O Romeu Zema é neófito em política, ele não tem cacuete, ele não aprendeu ainda como lidar com o mundo político, ele não aprendeu ainda como lidar com os deputados, com prefeitos, ele não aprendeu ainda. Está no caminho, quem sabe ele aprenda daqui até o final do mandato, mas não aprendeu ainda. Por daí, essas coisas que você numerou, teriam acontecido dessa forma, quer dizer, falar da venda da CEMIG lá fora, né? Falar da maquiagem aí nas contas dos governos, o que provocou, inclusive, uma dura resposta do líder do PSDB, o deputado Gustavo Faladares, respondeu duramente. E no Twitter, assim como o Zema gosta de usar também as redes, ele usou e foi duro. Eu até perguntei se ele podia explicar aquele tweet dele, o Gustavo Faladares. Ele respondeu, será que precisa explicar? Mas explicou. Porque, realmente, quando ele diz que as contas foram maquiadas, todo mundo falseou, está ali para trás, está certo? Quer dizer, o Pimentel, o Anastasia, o Alberto Pito Coelho, o próprio Aécio Neves, ou seja, só não foi lá atrás, quem sabe, o Aurelio e o Auro Chaves, está muito distante. Mas, enfim, desagradou. Por quê? Porque ele não conseguiu ainda entender a linguagem dos políticos. Ele não entendeu esse mundo político em que ele está. Ele tem que aprender isso. Daí, essa questão do Paulo Branche, que nós falamos agora há pouco, que em Ouro Preto, amaciou um pouco as coisas, depois daquela mordida que o Zema deu. Então, é isso mesmo. Botou lá o líder do governo aqui, que é do PSDB, experiente. O secretário de governo está bem experiente, custódio Matos. Enfim, mas é difícil conter o Romeu Zema, sobretudo num ambiente que ele não conhece. E ele não conhece o meio político. Eu acho que o Zema ainda não tem uma noção de onde ele está. Porque, até agora, por exemplo, o que você tem de projeto do governo, mesmo levando em conta que há uma crise financeira, que não é de hoje, essa crise vem já de alguns anos atrás, talvez aí ele tenha razão, porque ele diz que andaram maquiando números, vem de alguns anos atrás, e ele, portanto, parece que ele não tem ainda uma percepção muito clara do que seja o mundo político. E como lidar com esse universo? É diferente, tem o seu código próprio. Mas o fato é que os desafios que ele tem estão aí colocados. Ele mesmo já colocou, inclusive o acordo do regime de recuperação fiscal, que ele está para apresentar à Assembleia, com tudo travado desse jeito. Porque ele não consegue aí, na interlocução, faixa com o meio legislativo. Ele não consegue ter essa fala, essa conversa com o mundo legislativo. Aí o que acontece? Mesmo sendo uma coisa tão vital como ele coloca que é esse acordo? Claro. Para ele é fundamental que haja a reforma administrativa, que haja a venda de ativos. Aliás, o projeto que o Zema tem hoje, ele se limita a cortes de gastos. Não tem um projeto que avança no sentido de construir alguma coisa. Tudo bem, construir com o quê? Bom, mas há maneiras de fazer essas coisas, não é? Você pode fazer parcerias com o meio financeiro, parcerias com a iniciativa privada, mas ele não conseguiu isso ainda. Por quê? Ele está com essa coisa ainda travada. Agora... A Assembleia... Só para completar o assustinho... Sim, sim. A Assembleia não consegue... Ou ele não consegue fazer com que a Assembleia vote a reforma administrativa. E não vai votar. Se ele não mudar alguns pontos da reforma administrativa, não vai passar. Agora, o fato é que ele tem essas demandas, elas existem. E é o Estado que está... A situação do Estado é uma situação muito grave. Tem que ser enfrentado. É o que ele está sinalizando para enfrentar. Por que você acha que ele não consegue rever? Quer dizer, o tempo está passando. Ele está caminhando para completar cinco meses de governo. Por que Zema tem tanta dificuldade de repensar a forma de lidar com a relação com o legislativo, considerando essa necessidade de passar matérias ou tentar aprovar matérias aqui na casa? Veja bem. O Zema está com uns cinquenta e poucos anos, ou mais do que isso, talvez. O mundo dele é outro mundo. A linguagem dele é outra linguagem. Olha o recado de Ouro Preto. Olha um anúncio da venda da Semig lá no exterior. Olha o que ele disse dos ex-governadores que passaram a maquiar os números. Ou seja, ele ainda não conseguiu essa melhor performance para lidar com o meio político. São coisas distintas. Ele não consegue em três ou quatro meses, como diz, cair na real, botar o pé no chão e chamar os deputados para conversar. Não adianta chamar o deputado bancada daqui, bancada dali, porque vira uma pequena assembleia e vai pressionar mais ainda. Os deputados gostam de... Por exemplo, uma das coisas que irrita os deputados, sabe o que que é? Ele vai a determinada região e não chama um deputado para ir com ele. Olha, o deputado sente isso, porque ele gostaria de estar no avião com o governador e chegar na cidade dele, na região dele, e mostrar que ele tem proximidade com o governador. Eu estou dizendo aqui de uma maneira muito rasteira, digamos, um beabado que eu estou dizendo do mundo político, para o Romeu Zema. Ele precisa conversar pessoalmente com um cara deputado. Ah, mas são tantos deputados, não vai dar tempo. Dá tempo. Chama. Não chama o negócio de bancada. A bancada vai pressionar. Vai pressionar. Tem que chamar o deputado. O Agostinho Patrúcio. Vamos conversar, senta, conversa, tenta resolver alguma coisa. Chama outro. O Alen Carzinho. Chama para conversar e vai por aí afora. Eu citei dois da mesa, poderia citar. Chama o Ju Pereira. Chama o Alen Santiago para falar do pessoal lá da minha região. Então, se não for assim, ele não vai passar essa reforma. Não vai mesmo. Agora, Lidenberg, falando agora de Brasília, se aqui nós podemos dizer que as coisas estão um pouco emperradas, nós podemos dizer que Brasília tem um clima muito tenso, suspenso sobre os três poderes? Sem dúvida. Olha só, aqui em Minas, a despeito de tudo, do Zema que não consegue aprovar a reforma administrativa, que não consegue, enfim, avançar nesse sentido, aqui, em todo caso, há uma certa paz que fica por aqui. Lá em Brasília, não. Lá é uma conflagração. Brasília é outra coisa. Lá nós estamos vendo aí a Câmara dos Deputados. Não se entende com o Executivo, com o Presidente Bolsonaro. De vez em quando é possível que o Mourão, o Vice-Presidente, entre no meio e poder apagar um incêndio. Você vê, há um problema sério no Supremo Tribunal Federal, que está também vivendo momentos difíceis. Pois é, vou falar um pouquinho dessa, depois a gente vai para o Executivo e o Legislativo, mas um pouquinho dessa situação do Supremo. Nós tivemos aí um episódio marcante na semana passada, que foi uma determinação de tirar do ar uma matéria, censurar realmente uma matéria de um site chamado de uma revista, o Cruzoé, que foi também publicado no Antagonista, em dois meios digitais, uma matéria que tratava de uma citação do Marcelo Odebrecht ao amigo do amigo do meu pai. E essa seria uma referência, suposta referência, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Inclusive, não existe nada concreto ainda em relação a isso, nenhuma confirmação em relação a isso. Mas o fato é que o Supremo andou tirado o ar. O que você achou desse episódio, que foi tratado como censura, profundamente criticado pelos veículos, né? Mas vamos voltar um pouquinho nessa... No quanto respinga isso no Supremo, no quanto sofreta o Supremo. Claro, mas vamos voltar um pouquinho aqui para o telespectador entender em que confusão se meteu o Supremo. o Dias Toffoli, diante de agressões verbais que são cometidas contra os ministros, ele resolveu, e algum até teve uma ameaça de morte, uma coisa qualquer assim, ele resolveu abrir um inquérito para apurar essas coisas. A partir daí, soltou-se o leão, né? Aí o que acontece? Vai em cima da revista Cruzoé, em cima da... O inquérito, inclusive, é aberto pelo próprio Supremo, que causou o acerto estranhamento. Claro, estranhamento, mas é natural. É natural que o Supremo possa resguardar os seus membros, é evidente. Porque havia ali algum tom ameaçador em alguns comentários. Então ele foi lá e fez o que achava que devia fazer. Até aí, as coisas estavam ocorrendo razoavelmente bem, digamos. Até que vem a censura à Cruzoé e ao antagonista. Aí pronto, botou fogo no circo. Como gostava de dizer o Fernando Henrique Cardoso, botou fogo no banheiro. Aí o incêndio alastrou, claro. Obrigando o Supremo a voltar atrás da decisão do ministro Alexandre Moraes, que havia imposto a censura. Agora, o que fica... A preocupação que surge a partir daí, o Supremo, ele é o representante máximo de um dos poderes da República. Claro. E que é o guardião da Constituição. É a última palavra em muitas questões, quando há disputa. Que escapam ao Executivo e ao Legislativo. Cria uma insegurança, na sua opinião. Esse discurso da insegurança e do risco desse tipo de coisa... Não, não tenho dúvida. Você é um dos poderes da República, do caso do Supremo, que é o mais frágil deles. É o mais frágil deles. De repente se vê... Não tem voto? Não tem voto. O outro tem, a Câmara tem, o Senado tem, mas o resto não tem. Não tem voto. Tem o poder da caneta, né? Uma canetada ali para botar a gente na prisão, né? Então, veja só. Mas eu acho, vou recuar um pouco mais. Essas coisas todas passaram a acontecer a partir lá atrás, quando houve a eleição em 2014, né? E aí o que acontece, Vivian? Você, o mais sucinto possível. O país saiu dividido nessa eleição. Absolutamente dividido. Depois veio a prisão do Lula, veio não sei o quê, veio uma série de coisas. E aí levantou-se contra o Supremo, uma parte da opinião pública, digamos assim, levantou-se contra o Supremo. E diante disso, o Supremo se viu obrigado a tomar essas decisões que andou tomando na semana passada. Que só, essas decisões do Supremo, só complicaram as coisas. Eu acho que foi uma tolice essa coisa de censurar a Cruzoé e censurar... E o antagonista. Claro. Só pra gente não deixar de fora, né? Porque o nosso tempo é curto, mas nós vamos falar um pouquinho de Executivo e Legislativo no plano nacional. O que a gente tem visto nesse momento é uma tensão dentro do próprio Executivo também, de grupos de pressão. Isso a gente, desde o início desse mandato de Jair Bolsonaro, que a gente percebe isso, mas, neste momento, está intensa ali a disputa entre militares, os ideólogos, a turma que defende o pensamento do ideólogo, Olavo de Carvalho... O astrólogo. Com o astrólogo, o ideólogo, enfim. Existe uma tensão, né? Não, sem dúvida. A Milton Mourão, que é o vice-presidente, sendo atacado, supostamente com algum apoio do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Enfim, esse cenário, juntando ao momento de muita movimentação dentro do Congresso Nacional, por conta até da reforma da Previdência e as bancadas se movimentando, tentando buscar, inclusive, uma certa independência. E esse momento do Supremo. O que você acha dessa combinação e do que está acontecendo especificamente dentro do Executivo? Olha, eu... Veja só, você disse, na SEM de Minas Gerais, eu disse que, apesar de tudo, estava em paz. Mas que, em Brasília, a situação era outra. E é outra, exatamente por essas coisas que você colocou. Você tem uma tensão dentro do Executivo, né? Onde você tem grupos ali disputando poder, né? Você tem os militares de um lado, você tem, de outro lado, esse pessoal do Olavo, do Carvalho, lá... A turma da ideologia, que faz o discurso ideológico. Você tem, de outro lado, a família Bolsonaro. Ou seja, então, você tem dentro do Executivo uma panela de pressão. Aquilo é uma panela de pressão. Ainda tem os interesses econômicos. Não. Aí tem a reforma. Aí vem a reforma da Previdência, né? Com aquilo tudo que representa a reforma da Previdência, né? Os interesses que estão por trás da reforma, tudo isso. Você tem, de outro lado, a Câmara que não se entende com o Executivo. A Câmara e o Senado, o Congresso, não se entende com o Executivo. Aliás, o próprio partido PSL, do Bolsonaro, também não se entende. O líder da Câmara, o delegado Valdir, fez declarações hoje problemáticas, acusando essa falta de entendimento. Não há entendimento. Você vê essas coisas. E, de outro lado, o outro poder, que poderia ser o poder moderador, digamos assim, que é o Supremo Tribunal Federal, também com seus conflitos internos. Agora, já externados diante dessa questão aí, desses dois sites, né? E aí, você vê que Brasília, sim, é um caldeirão. Aqui não. Aqui as coisas estão mais tranquilos. O Zemo vai ter problema, vai ter... Mas as coisas continuam com o caminho aqui, mineiramente, digamos. Agora, em Brasília, não. Em Brasília... O que a gente pode esperar? Olha, tudo. Esperar de tudo. Você pode esperar... Você vê aí o ideólogo lá da família Bolsonaro, dizendo que o Mourão está conspirando contra o Bolsonaro. O Feliciano, o deputado Feliciano, pedindo impeachment do Mourão. Gente, quer dizer, olha a confusão que está na Brasília. Isso não é normal. Aí você pergunta, pode acabar como? De qualquer maneira. Pode. Se você tem um vice-presidente que está com o pedido de impeachment, não vai passar, evidentemente. Isso num cenário de economia parada, né? É economia parada, com o desempregado crescendo. Já está aí quase 14 milhões de desempregados. Quer dizer, isso nós estamos vivendo. É uma bomba relógio. Isso pode explodir em qualquer momento. Eu espero que não haja nada disso. Eu espero que o governo do Bolsonaro consiga se equilibrar ali entre a pressão da Câmara, mais do Senado e consiga tocar para frente as coisas que tem que tocar. Agora, é uma bomba relógio que a gente está ali. Lindenberg, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. É ser um prazer estar aqui. Eu conversei com o jornalista Carlos Lindenberg, que é comentarista político de rádio, jornal e TV. E nós fizemos aqui, ele fez para nós aqui, uma análise da conjuntura política, tanto em Minas quanto em Brasília, no plano federal, as disputas, as dificuldades aqui na área econômica, as demandas do governador e a dificuldade no trato com o legislativo. E lá, no plano nacional, os poderes em ebulição, os três. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri